Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Tavares, eu sou sócio-diretor da empresa Imóveis USA, trabalho com investimento nos Estados Unidos, imóveis de leilão, e eu queria deixar meu feedback sobre o trabalho da Thais, como assessor de imprensa, no momento que nós precisamos desse trabalho, nós fizemos uma pesquisa, obviamente, e a gente encontrou nela o melhor custo-benefício em relação a esse trabalho. E o mais legal disso tudo foi que ela entregou o trabalho dentro do tempo que a gente precisava, tinha uma certa pressa em relação ao trabalho que foi executado, e a gente ficou super feliz em relação ao resultado também. Então, eu queria deixar o meu feedback, obviamente, e um agradecimento à Thais pelo trabalho que ela fez pela Imóveis USA. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!